Sa paulada na xereca, de toda essa cadela DJ Paulinho ta tocando piranha, risco ta ressar DJ Paulinho de novo Aí cê gosta né? Tô, 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 tô Taco, vou, taco, vou, taco, vou, taco, vou, taco, vou, taco, vou, taco, vontade de me dar Quando eu te boto fica reclamando Uh, 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 então, então vem mamando Então, então vem mamando Ela falou que foi no banheiro depois de quase uma hora voltou A amiga achou estranho, a demora e perguntou Se mentir, nós vai saber, seja sincera, por favor Mamou, não mamou, mamou, não mamou Você mamou, não mamou, seja sincera, por favor Mamou, não mamou, mamou, não mamou Você mamou, não mamou Ai, 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 meu Deus, que sol é um... Taco, vou, 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 taco, vontade de me dar Quando eu te boto fica reclamando Uh, 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 então, então vem mamando Então, então vem mamando Ela falou que foi no banheiro depois de quase uma hora voltou A amiga achou estranho, a demora e perguntou Se mentir, nós vai saber, seja sincera, por favor Mamou, não mamou, mamou, não mamou Você mamou, não mamou Seja sincera, por favor Mamou, não mamou, mamou, não mamou Você mamou, não mamou Ai, 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 meu Deus, que sol é um... Dizem, fale de novo Dizem, fale de novo Aí, cê gosta, né? Aí, cê gosta, né?